Salve rapaziada, dia 28 de março de 2023, resenha rápida aqui, seja uma pessoa honesta, fale bastante com Deus, procure usufruir e criar aquilo que é teu, não faça mal pra ninguém, que sendo assim tudo vai dar certo, seja uma pessoa ajudadora, uma pessoa que tenha o dom de perdoar, o dom de ajudar, eu tenho certeza que assim o mundo será bem melhor, eu sei que é difícil em algumas circunstâncias, mas não é possível, tá bom? É isso aí.